Música Bernardo Gisevedo Brito, embaixador do Brasil no Iraque de 2006 a 2011, lançou o livro Iraque, dos primórdios à procura de um destino, que traça os caminhos do país desde 1921 até os dias de hoje. Por entender que a imagem do Iraque, fora do Iraque, inclusive no Brasil, não é muito correta, esse livro procura dar uma visão mais de conjunto e mais equilibrada. Eu inicio a partir da criação do Iraque moderno, em 1921, com Churchill até agora. Por que eu volto em 1921? Porque os problemas de hoje já estavam em 1921. Quando foram colocados por Churchill no mesmo país, árabes xitas, árabes sunitas e kurdos, que na sua grande maioria são sunitas. Esse problema continua até hoje. O Iraque teve períodos críticos, em termos de oito anos de guerra com o Irã, a grande mortandade, depois a invasão do Kuwait e a destruição que se seguiu, 12 anos de sanções, a invasão de 2003, nova destruição do Iraque. O resultado, o Iraque passou por uma série de crises. Mas, curioso, hoje nós temos um país democrático, um país com uma constituição bastante avançada, um parlamento funcionando, mas o fato é que nós temos no Iraque uma democracia funcionando, bastante avançada, em direitos da mulher bastante razoável, sobretudo o norte. Isso aí é uma curiosidade, que direitos humanos, de direitos de gênero, são prioridades das províncias e regiões, e não do governo central. Isso significa que a situação da mulher, por exemplo, é muito mais avançada nas províncias kurdas do norte do Iraque do que no sul. E é uma curiosidade, uma realidade. Nós temos que ter fé na liberdade e no povo. Esse livro é um livro que eu procuro dar uma imagem mais completa, enfim, tão completa quanto possível, resumida. Ele tem um destinatário acadêmico, por um lado, e empresários também, por outro. Por que empresários? Porque eu acho que um empresário, em qualquer país, sobretudo, inclusive em um país complexo, como o Iraque, deve ter uma visão bastante completa da realidade. Não apenas da realidade política, histórica, econômica e perspectivas. Aí pode ter uma visão, uma presença consciente. É isto que eu, com este livro, procuro dar uma abertura para uma presença consciente no Iraque e encorajar esta presença.